Olá, o presidente da Bulgária faz sua primeira visita oficial ao Brasil. Na manhã de hoje foram assinados acordos nas áreas de Previdência Social e Ciência e Tecnologia. Na sequência, o presidente búlgaro participou de um almoço oferecido pela presidenta Dilma Rousseff. O presidente da Bulgária foi recebido em cerimônia oficial no Palácio do Planalto. No encontro de trabalho com a presidenta Dilma Rousseff, foram debatidos temas de políticas globais e relações entre os dois países e ainda assinados acordos bilaterais. O Brasil tem todo o interesse em avançar na troca de ofertas e na negociação de um acordo que seja benéfico para o nosso bloco e para a União Europeia. Estamos seguros de poder contar com o apoio e o engajamento da Bulgária nessa direção. À luz do quadro de insegurança internacional, retomamos nossa conversa a respeito do imperativo de reformar o Conselho de Segurança da ONU, a fim de que suas ações sejam mais eficazes e mais representativas. O governo brasileiro ofereceu um almoço à comitiva búlgara no Itamaraty, onde mais uma vez a presidenta Dilma Rousseff saudou a visita do colega Plevneleev. Durante sua visita, concluímos acordos nas áreas estratégicas da Previdência Social e, sobretudo, da Ciência e Tecnologia. O primeiro trará benefícios palpáveis para muitos brasileiros que trabalham na Bulgária e para búlgaros que trabalham no Brasil e moram e aqui vivem. O segundo permitirá inaugurar novos campos de cooperação e aprofundar o conhecimento entre nossos povos. No âmbito comercial e dos investimentos, os eventos empresariais realizados em Brasília e em São Paulo darão certamente o necessário impulso ao intercâmbio econômico entre a Bulgária e o Brasil. O presidente da Bulgária permanece aqui no Brasil até quarta-feira. Ele também tem compromissos oficiais em São Paulo, onde vai presidir uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e búlgaros na sede da Conferência Nacional da Indústria. E termina hoje o prazo para os candidatos selecionados ao ProUni comprovarem os dados apresentados na inscrição e providenciarem a matrícula nas instituições de ensino. Os candidatos a bolsas de estudo pelo programa Universidade para Todos, selecionados na primeira chamada, têm até esta segunda-feira para comprovarem os dados informados na inscrição e providenciarem a matrícula junto à instituição de ensino. A lista dos aprovados nesta primeira edição de 2016 do ProUni foi divulgada na semana passada. Cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas se candidataram a uma das 203 mil bolsas de estudo integrais ou parciais de 50% em instituições de ensino superior particulares. Quem não foi selecionado nessa fase ainda pode conferir o resultado da segunda chamada, que tem o resultado previsto para ser divulgado no dia 12 de fevereiro. Mais informações na página do ProUni na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Mais um evento teste para a Olimpíada do Rio de Janeiro aconteceu neste fim de semana na Arena Carioca 1. E os atletas brasileiros conquistaram mais duas medalhas. É a vez da luta olímpica realizar o evento teste de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Esse domingo é o segundo e último dia das disputas amistosas, que reuniram 65 atletas de oito países. O evento acontece aqui na Arena Carioca 1, que fica no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Apenas as categorias femininas participam. O evento teste foi a oportunidade para que estrelas da luta olímpica voltassem a se enfrentar, como a brasileira Aline Silva e a americana Adeline Gray. Em 2014, elas disputaram a medalha de ouro no Campeonato Mundial. A brasileira levou a prata e, na época, fez história. Foi o primeiro pódio mundial do Brasil da modalidade. O evento teste de hoje, o combate entre as duas foi acirrado. Durou o tempo máximo de seis minutos e não teve imobilização. A americana ganhou pela contagem de pontos. Mesmo não valendo colocação no ranking, o evento teste permite que as atletas conheçam o campo de jogo que será utilizado durante os Jogos Olímpicos. Desde 2010, a luta olímpica recebe investimentos do Ministério do Esporte. Foram 14 milhões de reais em convênios com a Confederação Brasileira de Lutas Associadas para a preparação da seleção e compra de equipamentos para centros de treinamento de base. Além disso, a modalidade no feminino e masculino conta com o apoio do Bolsa Atleta e tem hoje três promessas de medalha olímpica que recebem o Bolsa Pódio. Entre elas, Aline Silva. O Bolsa Atleta é anual e te garante alguma ajuda, um sustento, de que você vai poder se manter treinando e custeando o seu treinamento. Isso, para mim, é muito importante, desde sempre. Não só agora do Bolsa Pódio, o Bolsa Atleta sempre foi muito importante para mim. A presidenta Dilma Rousseff se reúne com ministros no Palácio do Planalto a partir das 5 da tarde para discutir ações do governo federal no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. O governo vem adotando medidas que envolvem vários órgãos, como o uso de homens das Forças Armadas para avistoriar criadouros do mosquito e campanhas de prevenção veiculadas na imprensa e na internet. Além disso, foi publicada hoje no Diário Oficial uma medida provisória que permite a entrada de agentes de saúde em móveis públicos e particulares para combater focos do mosquito em todo o país. E em uma dessas ações acontece no exterior. A partir de hoje, brasileiros que vivem fora do país e estrangeiros poderão se informar sobre todas as ações de combate ao mosquito realizadas pelo governo federal. O Ministério das Relações Exteriores instruiu 227 postos do Brasil em outros países para que eles atualizem as páginas eletrônicas com informações em português e traduzidas para o inglês. A orientação é para que os postos publiquem notícias e links relativos ao trabalho do governo brasileiro na luta contra o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continuem na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho